Quem manja é ele, ó Tá regulando o que? Vou botar o LTA de novo Aí, ó Pra quem não conhece, pessoal Pra quem não entende, é desse jeito aí, ó Tudo na hora Olha lá, ó Matheusão tá aí Patrocinado pela Truque Pag Aí, ó Bem de pertinho pra vocês Entender Se não tiver as mães, não entra não Se não tiver as mães, não entra não Não entra não, amigo Estraga tudo Olha lá Pessoal que faz o negócio acontecer O piloto tá ali Mas se não tiver o cara que recula O cara que bota pra funcionar Aí, ó Aí, ó Olha o rosto do homem aí Só pra quem gosta Só pra quem tem óleo de uso na veia, né É isso aí, irmão Se não tiver, nem vem, né Se não tiver, nem vem Olha lá É exclusivo, né Poucas pessoas veem uma filmagem dessa, assim, ó Foi a melhor frase inventada Foi daquele boiadeiro lá, né Se não tem as mães, não entra não Cara, é bom, hein É, não entra não Porque dá tudo errado, né Aí sabe o que faz, mano Olha aí, ó Tá só começando a festa Aí eu fico pensando Eu vou fazer uma reflexão Que o cara Sem nojinho A mão aí Você imagina outras coisas aí, menino Quê? Tá só falei isso? Não Olha lá, olha lá Vai lá, ó Vai só acelera Quem entende é ele lá Repete pra mim É a função Acelera pra mim lá Faz o favor Agora Acelerar Quer no fundo? Aí, ó Acelerar aqui Que é a gente, ó Soltei Oi 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 Soltei Show Oi Só um pouquinho Só um pouquinho Solta Soltei É assim que funciona, tá vendo? Oi Até no fundo Foi Soltei Aí, ó É o preparador, menino Pisa todo? Todo Acelerador, freio Embreagem Só pra quem tem Impressão Futura Prestação Vesicular Porto Transporte Rural Seguros Galera vai botar Pra ligar aí, ó Não é registra Soltou Soltou Agora o rapaz foi lá Agora eu vou final com mais Vou ligar lá Aí, ó Vai ligar Vai ligar Ficar aqui, ó Pessoal Regulares do caminhão do Mateus Patrocinado pela Truque Pag Select Truque Pessoal tá regulando aí É arrancada que segue Viu Olha os homens aí Caixãozinho acelerou demais Tu é doido Não, não tá bom Olha o Mateus tomando a aguinha ali Vai ficar bom Essa é sua, Mateus O Jacarezão vai ficar bombado Mateusão vai botar o tempo lá Vai conseguir lá Tá bom, pessoal Arrancada de caminhões Balneário Camboriú A última do ano 2023 Registrado aí pra vocês Tá bom, galera? Vamos que vamos Galerinha do mal Galerinha tem um pé pesado Aí, ó Aí, ó Aí, ó Renan da Speed Truque Galera que entende Lá vai o homem Ela foi embora Imagem eu acho que nunca registrada Numa regulagem aí Numa arrancada de caminhões Exclusivo aí pra quem gosta Tem que gostar, ó Acelera, Mateus Só pra quem gosta O cara não gostar Eu sempre falo Se não tem a manha Não entra não Olha o Júnior aí, ó Apoiando sempre Aí, pessoal Deu pra sentir a emoção Nove minutos de vidro Mostrando aí como é que é Os bastidores Antes da arrancada Nosso amigo Mateus Rapaz ali da regulagem Não sei o nome dele O Júnior Nosso amigo Ele lá do Sergipe Aí, ó Tudo registrado Pra você entender Como é que funciona Aquela pré-arrancada A galera da bike aí, ó Olha lá Frente solta ali Depois encaixa lá Caminhão do Jorginho Aí, ó 94 do Jorginho O homem que é vereador Lá no Araranguá Santa Catarina Ali, ó Pessoal da Savara Na frente Vamos que vamos Não pode é parar Olha o homem do Sergipe Aí, ó Hum Ajuda lá que eu vou filmar Ajuda lá Ajuda lá Aí, ó Vamos colocar ali A frente Matheus ali Só na guarda Vem mais Encaixa a frente É primeiro Ô, Sergipe Aí, encaixa aí Encaixa aí Na frente A frente Não, não O outro lado Aí, ó Aí Isso, menina Pegou já o jeito Bora, Matheus Anima Bora lá, galera Curte Compartilha aí O evento aí, ó Top, hein É top Tamo aí Tamo aí pro nosso mineirinho Gente fina Da melhor qualidade Gente fina é tu, cara Opa Bora Tamo junto Sempre Aí, ó Ah, buzinaço Passou em branco Buzina Saiu o Matheus que tem Ah, buzinaço Savara Não quis buzinar Falta uma borboleta Atrás aí Mas não sai não, pô Tudo regulado Tudo no jeito Agora só o Matheus Botar pressão E conquistar o tempo Lá pra nós, né Agora Esses dois aqui Tem história, ó Aí, ó Aí, ó Olha lá Apoia em tudo Aí Olha lá Quer falar com você? Eu vim de manhã cedo Eu abri, conferi a água Olha Tá vendo, pessoal Como é que funciona? Não, não, não Mas tá tudo A amizade Aí, a parceria Aí, ó Aí Como é que você chama mesmo? Esqueci Rafael Olha o Rafael aí Regulou O Júnior apoiou E o Matheus vai botar pressão Ó, vamos levar lá pra botar o peso Botar o peso lá na frente Bora, Matheus Liga aí Bota Bota Aí, ó Matheus Truque pague Acelera Só pra quem gosta Só pra quem olha o dis na veia Se não tiver Começa a ter É assim que funciona A arrancada de caminhões, pessoal Até chegar lá na pista Pra botar o horário Tem que regular Tem que botar pra funcionar, ó